E um homem acusado de matar, de tentar matar a esposa com água fervendo, vai sentar no banco dos réus, então, hoje em Maringá. Mariana Loturco, quando é que foi que aconteceu esse crime? Oi Ana, esse crime aconteceu em 19 de setembro de 2020. Na ocasião, a ex-companheira dele informa que ele chegou totalmente alterado dentro de casa e jogou nela, então, água fervendo. Essa mulher ficou com 50% do corpo queimado. A gente tem até imagens muito tristes que mostram a situação que ficou essa mulher, essa vítima, que resistiu, está viva. Mas hoje, então, ele vai ser julgado. O homem depois teria ido também no hospital, teria dado um trabalho também para os enfermeiros. E foram os enfermeiros e os médicos que acionaram a polícia. Esse crime aconteceu na cidade de Floresta, que fica próxima aqui à cidade de Maringá. Mas o júri acontece hoje aqui na cidade de Maringá. Estamos em frente ao Fórum Municipal da Cidade, onde está previsto para começar o júri às 8h30 da manhã. Onde Rogério Cleverson, de 43 anos, vai ser julgado, então, pela tentativa de feminicídio. A gente vai acompanhar aqui o desdobrar desse caso. E também, claro, ele foi preso na ocasião, no crime, em 2020, ele foi preso. Negou todas as informações, mas ele também, a mulher também, declarou que ela sofria de violência doméstica. Então, daqui a pouco começa o júri aqui em Maringá. E na RIC TV você vai conferir todos os detalhes aqui sobre esse caso aí que chocou o Paraná inteiro. Ana? Quanta crueldade, Mária. A gente estava acompanhando ali as imagens, inclusive as fotos dela, né, enquanto você falava. E chamam realmente bastante atenção quanta crueldade alguém precisa parar de uma vez esses homens, né. Obrigada pela informação, Mária. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui com a gente no RIC Notícias Dia.